Música Besiktinangideona, Ministra Saúde, sedoc aprova o orçamento ato compra equipamentos bafunçamento cardíaco. Da da unê reabilitação bacentro cardíaco ialahane rotuona no propósito orçamento ato compra equipamentos bafunciona centro referê submetenona para Ministra Saúde e a fulanzaneiro tinangne mas beto agora sedau que a resposta no neto ir Vice-Ministro Saúde e Operacionalização Hospital Flávio Brandão baseia baplano nebe iha centro cardíaco ialahane a fulanzaneira funcione e a fulanzane mas betambe equipamentos sedau que iha possibilidade belifunciona falia tinanguein centro cardíaco agora dao infraestruturamente e agora bota-tutu tecnicamente bota-tutu ministra na mesa e tehen decisão e que os ministra para tu for apresiasa unha dake ultimo pa centro cardíaco e tene tarjetunenei roloos ne e fulanzanei mas betambe serviso balkaiti persisa seno ministra husupara tecnicamente tenki e agora bota-tutu e ministra na mesa para a torre de decisão desde Timor-Leste assina acordo o Hospital Railiur e a Nação Tolo a Nessan Sinhapura Malásia na Indonésia e retina rihunrua seato agora governo Timor-Leste arruca uma paciente para Railiur a mutu rihuntoru resimona o orçamento tocone nulo ou se paciente iracnebe transfere para Railiur maioria sofre moros no cancro Santina de Jesus Tito Silva GMN